Bora lá? Bora lá. Hoje, dia 13, sexta-feira 13, também conhecido por alguns como o Dia das Bruxas. E nada mais, nada menos que a gente trouxe um tema a caráter, vestido a caráter, vamos dizer assim. Vestido de Dia das Bruxas. Um tema que dá medo, né? Um tema que dá medo, é. Então, o tema de hoje, sem mais delongas, é Caçando Bugs, ou a Caça-Bruxa, né? Caça-Bruxas. Tá fazendo até uma... Uma chance pra galerinha. Hoje eu ouvi um post que eu achei bem bacana. Falava assim, algumas meninas sonham em ser princesas, mas eu sempre sonhei em ser bruxa. Mas vamos lá. A gente vai falar sobre duas formas de caçar os bugs, né? A primeira envolvendo o Apex, a linguagem de programação do Salesforce. E a segunda envolvendo o JavaScript, que também é muito utilizado. Quando a gente fala em components, quando a gente fala... Até mesmo o Visualforce utiliza bastante JavaScript, né? Não tem como a gente fugir do JavaScript. Aliás, esse é um grande benefício da web, é o JavaScript. Bom, então vamos lá. Começando pelo Apex, a forma mais comum de se encontrar um bug usando o famoso system.debug. Famosíssimo. Quem nunca usou, tem... É, eu acho que todo mundo já usou e... Assim, eu acho que é muito importante você saber usar. Porque normalmente quando a gente está desenvolvendo ali, a primeira coisa que acontece é... Pô, deu erro. Vixe, agora. Não está funcionando. Não sei por que não está funcionando. E a primeira coisa que você faz é olhar o seu código para ver o que você errou, né? O que faltou e tudo mais. Beleza, não faltou nada. Não sei o que está acontecendo, então. E aí fica assim. Tipo... Para, né? Não sei. Congela. Está tudo certo. Tem que funcionar. E aí a primeira coisa que se deve fazer, pelo menos no Apex, é colocar um system.debug para ver, pelo menos ali no final, o que está retornando, no meio, o que aconteceu. Enfim, é o melhor jeito de saber o que está acontecendo. Sem ele, realmente, se você escreveu tudo certo, fez tudo certo, tinha que funcionar, né? Em tese na teoria, né? Em tese na teoria, sim. Eu... E até mesmo quando você escreve o código que você tem certeza que está certo, os bugs acontecem. Sempre. Sempre acontece. Eu acho que o system.debug tem que ser usado com moderação, né? Eu já vi gente colocando assim, system.debug da linha 79, system.debug da linha 80, system.debug da linha 90, system.debug da linha 100. Só que aí, a pessoa ia lá e colocava mais uma linha no código. O 79 não era mais 79, o 80 não era mais 80. E aí, você vai sair arrumando todos os system.debug, né? Então... E aí, uma forma de você ter menos system.debug, né? Quando você tem, por exemplo, uma coleção, quando você tem uma lista, uma lista é uma coleção, né? Enfim, quando você tem um array de dados, ou vários dados, sei lá. Você tem um conjunto de dados, você quer ver o conjunto deles. Você não vai fazer um for, e dentro desse for, você vai imprimindo todos os itens... Vai ter ao for, é. É. Aí, nesse caso, a gente utiliza muito o system.debug junto com json.serialize. Então, você coloca json.serialize, o objeto dentro, e ele vai pegar o seu objeto, serializar, e mostrar para você no system.debug. Sim, em um formato de lista, né? Só que isso tem um porém aí, né? Isso funcionava muito bem, muito bem, até algumas versões passadas dessas forças. Em algumas... O group grade, se não me engano, foi de fevereiro. Foi de fevereiro. Eles simplesmente limitaram a quantidade de caracteres que um system.debug pode exibir. Ou seja, ficou muito mais difícil você conseguir ver o conteúdo do que você está imprimindo. Para isso, você tem que habilitar, de fato, o log. Não adianta você só ir lá no Developer Console e abrir o log, porque ele vai estar truncado lá. Então, para isso, você tem que, de fato, ativar o log do seu usuário, ou você vai lá pelo debug, acha o log para poder ver ele completo, ou tem uma ferramentinha, tem um plugin do Chrome, que você instala, que ele te dá um... um super... power aí. É, dá um vídeo maior. Você lembra o nome dele, Arthur? Não, cara. Inclusive, faz bastante tempo que eu não uso ele. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. É, se você achar o link, eu posto na story depois o link para ele. Eu também, faz tempo que eu não uso, agora só com o Web Component, praticamente não esbarro muito no Marques. Então... Também não... Mas eu vou procurar o nome deles e trago para vocês, ele ajuda bastante quando você tem um JSON serialized, um array grande, você quer ver os dados dentro, ele ajuda bastante. Além de outras funcionalidades, tá? Essa é só uma que a gente está falando. Você pode fazer filtro por log, tem uma série de outras funcionalidades que tem esse plugin. É um plugin bem legal. Bom, e outra coisa, né? Isso também já é um pouco coisa do passado. Por quê? Porque a gente tem agora no Apex o Replay Debugger que você consegue usar no VS Code. Basicamente, ele vai pegar o seu log, você tem que configurar o seu log para ele gravar com um pouco mais de detalhe o log. Então, tem dois itens lá que você tem que marcar como fine. Se não me engano, é o Apex e o Visualforce. E aí, ele vai gravar com uma riqueza maior de detalhe o seu log. E aí, você consegue carregar esse log e fazer o debug linha a linha. Inclusive, ver o que tem na variável, ver o que está iterando e tudo mais. Tem um post no blog, se você jogar lá no softforce.cloud debugger, você vai achar. É um post até aqui relativamente não recente, mas recente na lista de últimos posts. Sim. E isso ajuda muito quando você tem uma complexidade muito grande no código e você precisa entender de fato por que que não está funcionando. Às vezes, só o system.debug, só você mostrar passeio aqui não vai resolver. Você tem que olhar o valor da variável, o que voltou dessa variável, o que voltou daqui, o que essa conta fez. Às vezes, olhando linha a linha, a gente consegue entender melhor um bug e achar uma solução de forma mais rápida. Na verdade, quando a gente fala sobre log, teste, caçar bug, é exatamente isso. Você ir de passo em passo no seu algoritmo, na sua lógica ali e ver onde está parando. porque o bug está em algum lugar ali. Mesmo que você acredite que está tudo certo, que está tudo acontecendo bem, às vezes, alguma coisa, alguma ordem de que você está usando sua variável, enfim, que você estiver usando, às vezes pode, enfim, dar um bug, né? É exatamente isso. E a gente tem casos de bugs onde o sistema gera uma exception e aí ele entrava e fala, olha, deu um erro nessa linha. Esses erros são geralmente os mais fáceis de corrigir. São geralmente os que você consegue identificar facilmente o que está acontecendo. Algumas vezes você tem que interpretar o que ele está dizendo, não é tão claro, mas você já sabe o ponto do erro. Pode ser que você tenha que voltar um pouquinho, algumas linhas, pode ser que seja próximo do que você está mexendo, mas ele já se deu um norte. O ruim é quando você tem um bug e você não dá erro e você não faz ideia de qual linha é. Aí, nesse caso, isso resta você ir linha, linha para entender o porquê que não está acontecendo. Às vezes, é um if que está invertido, às vezes, é uma consulta no banco que deveria trazer dados e não trouxe. Então, a melhor forma de você conseguir fazer esse debug vai ser linha linha, não vai ter jeito. É o famoso passeio aqui, você vai colocar vários passeios aqui, passeio aqui, passeio aqui. Isso aí. Deixa eu falar dele. Bom, e uma vez que a gente, então, digamos exemplos aqui de Apex, o mais comum, system.debug, usar o JSON-Celley e também usar o replay debugger, quando a gente entra dentro do mundo do JavaScript, a gente já tem outras facilidades. Por quê? O JavaScript já permite você fazer o debug linha a linha. Quando você abre um inspect do próprio navegador, do próprio Chrome, você já tem na área de debugger lá, uma função para você clicar, colocar um breakpoint, é assim que chama quando você quer parar em um trecho específico, sim, e conseguir achar o bug. o Iria perguntou aqui no comentário, e o catch não ajuda a achar? Cara, às vezes sim, mas às vezes nem sempre. É, eu acho que o catch você já faz pensado, né? É uma coisa que você já está fazendo ali, pensando assim, se não der certo, isso aqui eu já vou colocar uma situação de contorno. Então, não é bem caçar um bug. Já é um bug esperado, né? Já é um problema esperado. Já é um bug esperado. é uma coisa que você já está tratando. Exatamente, às vezes a gente caça o bug e usa o trycat para eliminar esse bug. É o problema, então. É, o problema é quando você, como a gente falou, ele passa pelo seu trecho de código, mas não traz o resultado esperado. Ou seja, ele não deu o erro, não caiu no reception. E aí, como é que você faz? O único jeito é você caçando mesmo. É. O Gustavo falou, eu tenho saudade do Visual Studio, é, cara. isso, o replay debug trouxe essa experiência de debug muito próxima do que a gente tem no Visual Studio. É óbvio que no Visual Studio você faz isso real-time compilando a sua aplicação. Só que quando a gente está num universo de nuvem, isso não é tão possível, né? Porque o nosso código está rodando lá no mundo do Salesforce, diferente de um de um LWC que está rodando na máquina. então, a forma como a Salesforce fez, eu acho que foi até de uma forma bem graciosa, por assim dizer, porque ela tem um log bem detalhado, ela abre esse log no seu código e você vai conseguindo debugar a linha linha. Um ponto interessante que eu acho do replay debug e que isso ajuda muito, é que você pode pegar, por exemplo, um log de produção e simular um ambiente de sandbox, debugar no ambiente de sandbox. desde que, obviamente, os códigos estejam idênticos, senão você vai acabar gerando mais confusão do que ajudando e você tenha dados para poder simular o problema. Eu já precisei fazer isso, já fiz e obtive sucesso em pegar um log de produção e fazer o debug desse log em sandbox. É totalmente possível. Bom, continuando aqui então no mundo do JavaScript, o JavaScript tem outras ferramentas que ajudam a gente de forma muito mais clara a ver o erro. Mas claras em partes. Por quê? Porque quando a gente fala em debug de componentes, debug de Aura, debug de Lightweb Components, esses componentes eles são, vamos dizer, minificados, não são 100% minificados, mas eles são compactados. Existem trechos de códigos que são gerados dinamicamente pelo próprio Salesforce. então que não é tão simples você debulgar em código no Aura e nem no IWC quanto você estivesse debulgando no HTML JavaScript puro. Eles tendem a ser muito mais simples do puro, mas é totalmente possível. Inclusive, a gente faz isso o tempo todo. hoje mesmo, à tarde, a gente estava passando com um problema de proxy. Quando a gente trabalha tanto com Lightweb Component, as suas variáveis viram um proxy, ou seja, elas meio que não existem até que elas sejam acessadas e tem umas coisas bem particulares do Lightning para poder ter performance, para poder ter ganho de memória e tudo mais. e para você em alguns casos a sua variável ela fica imutável, ou seja, você não pode alterar. E eu estava tomando um erro justamente disso, porque eu tinha uma variável que tinha uma propriedade e essa propriedade tinha uma outra propriedade. Só que essas duas propriedades eram dinâmicas, elas não existiam até aquele momento. Então, quando ela passou a existir, eu tomei um erro de dizer, olha, cara, você não pode alterar esse cara aqui porque ele é imutável. porque ele é imutável. Beleza, fiz um clone do objeto, autorizei o valor, segui em frente. No próximo teste deu erro porque ela já não era mais nula, ela já existia. E aí, eu tive que de novo fazer uma cópia dela para quando ela já existisse e para quando não existir criar só um valor vazio. Mas enfim, foram alguns tempos de debug ali no JavaScript. contando um pouco da experiência, eu acho que a gente, agora que está todo dia no MWC, o que eu vejo bastante é que o jeito de que a gente desenvolve, de que a gente constrói as coisas, ele é meio que atravessando bugs, colocar dessa forma, porque normalmente a gente constrói algo e espera um retorno e aí a gente fica buscando esse retorno. Quando a gente acha esse retorno, que é usando o console.log ou enfim, olhando ali o que está acontecendo no nosso componente, a gente passa para o próximo passo, que é passar esse retorno. E aí começa de novo a caçar até achar o que a gente quer. Na verdade, a grande felicidade do provedor não é solucionar o bug, é ter um erro diferente. Exato. Quando muda o erro, você fala, caramba, mudou o erro. Mudou o erro. e fala o erro. Exato. Então, quando você encontra um erro diferente, você já fica feliz. Essa é a alegria do provedor. E assim como a gente tem no Apex, o system.debug, no JavaScript a gente tem o console.log. E tem algo bacana também que você pode colocar dentro do seu código. Você tem o console.log, você tem o console.info e você tem o console.error, por exemplo. E quando você coloca o console.error, ele já te mostra mesmo lá no inspect que houve um erro. Então, fica mais fácil de você entender o que está acontecendo. Porque se você colocar muitos console.log, chega uma hora que você vai ficar perdido, não vai saber mais o que é logo, o que é eu, o que é um passeio aqui, o que é uma variável que você está mostrando. eu gosto de colocar o console.log enquanto eu estou desenvolvendo o meu componente, assim que eu terminei ele, eu vou lá e limpo tudo que tem console.log, porque eu já venci essa barreira, já está tudo funcionando, aí eu limpo, limpo para poder, quando chegar no próximo componente, quando chegar no próximo trecho de código, não está imprimindo um monte de coisa que só Deus duvida. Sim, uma coisa que é muito legal do proxy que o Fernando falou, quando a gente usa o console.log em uma variável que retorna no proxy e esse proxy está indo buscar alguma coisa lá no Apex, normalmente a gente tem também a linha que está dando erro no JavaScript, então às vezes pode te ajudar com erro de Apex também. Provavelmente ele vai te voltar no bad request, que ele tentou acessar, não conseguiu, deu algum erro lá no seu back-end e vai voltar falando qual a classe, qual a linha deu erro. Óbvio que ele não vai dar um erro igual no log do Salesforce, falando qual foi o erro, por que o erro, mas pelo menos a linha ele está te dando, então você já tem um bom norte para conseguir solucionar. É, a gente falou há um tempo atrás aqui do Lightning Local Developer, quando você está no Lightning Local Developer, o seu código é muito mais próximo do real do que quando você está na nuvem, então você fazer o debug dentro do LWC Local Developer te ajuda ainda mais em encontrar um bug. Às vezes você está com dificuldade de achar o trecho de código dentro do JS, do Lightning, onde que tem que colocar um breakpoint, quando você vai pelo Local Developer, isso te ajuda um pouco porque ele compacta menos o código. e aí eu tenho uma outra dica para isso, como é que eu faço? Eu não acho, eu tenho tanto arquivo que eu não sei como é que eu faço para ele parar no meu breakpoint. Existe uma forma de você fazer o JavaScript parar no breakpoint mesmo sem você ter colocado um breakpoint. É um breakpoint via código. E para isso você coloca no seu JavaScript uma palavra reservada chamada debugger. D-E-U-G-G-E-R ponto e vírgula e quando ele passar por aquele trecho de código ele vai parar no debugger, vai parar como se fosse um breakpoint e a partir daquele momento você consegue ir dando o F10 e continuar debugando. Então isso te ajuda quando você tem sei lá, dezenas de JavaScript tudo minificado e você não sabe onde você tem que colocar o breakpoint vai no seu código no fonte coloca um debugger salva envia lá a hora que você tem que estar com o Spectre aberto. Então se você tiver com o Spectre aberto a hora que ele passar naquele trecho de código ele vai parar para você mesmo sem você ter colocado um breakpoint. Então isso ajuda demais para você se localizar no seu código. Beleza? Bom, uma outra coisa como é que a gente faz quando a gente tem proxy e não consegue entender o que está lá dentro? Cara, é a mesma coisa mesma linha de raciocínio do CLIs que a gente faz lá no Apex. Então a gente tem que dar um JSON.parse ou um JSON.parse para a gente trazer o proxy para um arquivo que a gente consiga ler um JSON ou então a gente dá um JSON.string.fighter para tomar isso em uma string e aí você consegue ler exatamente o que você está tentando trazer. Normalmente o proxy ele vai quando você passa vamos por aqui colocar uma situação de que a gente está dando um console.log um track quando esse track ele é uma string ou um number ele vai exibir como string ou um number ok agora quando esse track recebe um objeto uma lista um array ou algo do Apex ele vai transformar em um proxy e aí é que está o problema porque a gente precisa saber o que tem dentro desse proxy justamente porque a gente não consegue acessar ele tem alguns atributos do proxy por exemplo target vai ter um monte você tem que navegar várias vezes para você chegar na informação então às vezes você tem uma perda de tempo vamos dizer abrindo o proxy vendo e tal e você transformando ele em string transformando ele fazendo parse antes de dar um console.log ele já mostra para você bonitinho o objeto no log e principalmente quando você está usando esse proxy no HTML muitas vezes dependendo para que você vai usar não vai funcionar porque ele está em proxy você precisa transformar isso em uma lista e aí sim você consegue usar ele das formas que você bem entender então isso é uma coisa que a gente faz bastante muitas vezes a gente consegue usar o proxy e aí a gente não faz nada não precisa passar esse proxy para uma lista ou às vezes a gente precisa passar esse proxy para uma lista nesse caso a gente tem que entrar e iterar e passar para uma lista mas para isso a gente precisa antes de tudo ver se tem valor não adianta iterar e a gente ia ficar lá batendo cabeça e falando meu a lista está vazia aqui está e não ia chegar nunca no bug então o melhor jeito de você chegar nesses tipos de bugs é bem do que tem dentro mesmo para isso json.parce ou json.stringify ou os dois na verdade o json.parce é quando você já tem uma string de um json por exemplo e o json.stringify vai transformar o que você tiver em um string de json então o pulo do gato é que quando você dá um stringify ele deixa de ser um proxy e vira um objeto original vamos dizer assim e aí você consegue jogar ele de novo para o parse para virar um json de novo e você exibir de uma forma amigável ou o que é mais esperado do javascript puro no console.log isso aí então faça dele seu amigo eu costumo usar bastante os dois em conjuntos mas faça dele seu amigo que vai te ajudar muito a entender os proxys da vida com certeza bom e por último dentro do javascript até já falei um pouco é a questão do debugger usar as ferramentas que você tem ali do debug então quando você está no inspecionário de uma página ele te dá uma série de informações úteis quando você está debugando sim acho que principalmente quando a gente vem para o mundo de component é muito importante você dominar essa essa ferramenta as ferramentas que o crualmente te proporciona porque vai te facilitar muito a liga e no seu dia a dia você vai usar isso praticamente o dia inteiro então saber dominar isso é muito importante esses dias uma amiga pediu ajuda num trecho de javascript e ela mandou uma foto do código dela e eu falei mas eu não estou vendo nenhum console.log como você está pedindo minha ajuda se você nem tentou entender ainda o que você está imprimindo aí ela foi colocou alguns e depois de novo pegou um problema e falou não está funcionando eu falei você não está usando console.log a seu favor aí ela foi colocou e encontrou o problema então eu acho que esse é o ponto principal use o console.log a seu favor e também use o debug aprender a usar o debug do Chrome acho que é o principal fator de sucesso para você desvendar os mistérios do Lightroom Component do Aura então você tem as threads ali em cima que é o que está rolando você tem os watts que você pode já fazer os parses de valores então eu imagino que você tem uma variável e dessa variável você tem uma propriedade dessa propriedade e você tem uma outra propriedade você consegue colocar tudo isso no seu watch e ele já trazer para você esse valor sem que você precise ir no console e digite propriedade 1 ponto propriedade 2 ponto propriedade 3 e dá um enter você tem o call stack mas aí o call stack já não fica muito bom para o Aura nem para o LWC por conta de como é a estrutura ele passa por n variáveis n javascript que a gente não tem acesso então ele te mostra um call stack muito sujo que às vezes não te ajuda muito porque ele não sai do método A e vai para o método B quando essa variável é uma proxy ele vai passar pelo Aura Prod antes de vir para o próximo método então a pilha não fica bonita para você agora quando você está no javascript puro não aí você tem uma pilha bonitinha que dá gosto de ver mas infelizmente isso não acontece dentro do Aura nem do LWC aí você tem um escopo também do lado direito ali o escopo ele mostra exatamente eu lembro que eu falei aqui em uma live sobre escopos de javascript e o escopo imagina onde abre e fecha uma chave então ele vai mostrar para você dentro do escopo ele mostra todas as variáveis que estão naquele escopo então todas as variáveis que naquele trecho de código naquela linha de código que você está tem acesso ele vai mostrar para você e ali é uma forma de você conseguir chegar mais facilmente ou no watch ou ali nas suas variáveis e depois você tem os breakpoints que é o que eu falei que ajuda bastante você ir lá e colocar o breakpoint mas para quem está com dificuldades de achar no código usa o debug a seu favor que vai ser a palavra reservada debugger que vai ser bem prático para você chegar no que você quer e a última dica que a gente deixa qual é Arthur? cara a importância de um passo aqui para mim é é um dos melhores jeitos de você ter sucesso se desenvolvendo para mim é é muito bom se você souber usar tudo isso que a gente falou não só o passou aqui o passou aqui é uma uma piada de desenvolvedor e tudo mais mas se você souber dominar tudo isso de um jeito que te ajude no seu dia a dia por exemplo que o meu Fernando falou a menina a menina teve problema desenvolvendo se ela vai com um monte de debug debugga tudo que ela puder e pega o passo a passo ela pode não solucionar o problema pode não ter a solução do problema só que ela vai entender com certeza tudo o que está acontecendo ali no trecho de código que ela fez então isso para o entendimento dela para o entendimento para ela explicar depois isso para uma pessoa para ela escrever uma documentação para ela ver ou explicar para o cliente o que está acontecendo eu acho que vai ser muito importante e muito bom para o próximo componente também com certeza quando ela começar a desenvolver ela já vai ter na cabeça todos os problemas que ela já teve porque ela já viu enfim com os debugs e tudo mais então o passo aqui é show de bola acho que salva vidas eu acho que é o primeiro ponto você saber se está chegando aonde deveria chegar porque se não estiver chegando nem ali é porque hoje a gente a gente faz um passo aqui mascarado porque a gente já evoluiu o nosso passo aqui o nosso passo aqui hoje já mostra o json.parce json.strugify de um proxy então a gente sabe se caiu ali opa quer dizer que a technically.chegou se não está chegando ali tem um passo antes mas então a gente já evoluiu o nosso passo aqui mas é muito comum você encontrar em códigos uma console.log ou cc.debug passou aqui isso ajuda muito e outra dica que eu dou é essa que eu falei que o Fernando falou também principalmente quando você está em componente você ir desenvolvendo em pedaços faz até certo ponto vê o que está retornando beleza retornou o que eu queria vai para o próximo e vai debugando isso e fazendo até o final chegando ao final você tem sucesso se tudo deu certo tudo chegou certinho como você queria no final não vai ter bug nenhum ou vai e aí você volta tudo de novo aí também a gente já falou aqui uma forma que ajuda você mitigar esses bugs que são as classes de teste não cobertura de teste totalmente diferente classe de teste testar o valor que vai o valor que volta e essa também é uma vantagem do Light Web Component eles são testáveis você consegue escrever código JavaScript para testar o seu componente em JavaScript então isso ele é um plus que a gente não tem como fazer isso no Aura e permite fazer isso dentro do Light Web Component beleza então mais uma dica aí de ouro usem e abusem disso para deixar as bruxas bem longe pessoal bom final de semana um forte abraço a gente se vê amanhã segunda-feira às 9h41 segunda-feira não estarei nesse ambiente estou viajando amanhã para os Estados Unidos então pode ser que o ambiente esteja diferente o barulho diferente mas estaremos lá 9h41 forte abraço pessoal tchau tchau falou galera